Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu junto as paradas que eu mais usei, mais assisti, enfim, as coisas que eu mais curti do último mês. E aí, não tem aquelas paradas que a gente pega e indica para os amigos no WhatsApp? Então, é basicamente isso, é tudo aquilo que eu pego, indico para os meus amigos no WhatsApp, eu faço um catadão e coloco aqui nesse vídeo. E aí, se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você está no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aí embaixo e eu já vou avisando, cara, é viciante, eu sei que você vai querer assistir todos os vídeos aqui no canal, então não tem problema, pode assistir que está aí mesmo, beleza? Está aí para você assistir. Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu separei aqui para mostrar para vocês nesse vídeo é o desodorante. O que acontece? Eu sou muito chato para desodorante porque eu não gosto de desodorante com cheiro. Eu gosto de desodorante sem cheiro para não brigar com o perfume que eu vou usar e só o que acontece? Geralmente, desodorante sem cheiro, ele não tem uma durabilidade muito grande. A gente passa e aí, pelo menos eu passo, vou dizer por mim, né? Eu passo e aí vai chegando no meio do dia, eu vou sentindo que eu começo a transpirar e aí não curto muito. Ah, e tem outra coisa também, eu só gosto de desodorante aerosol. E eu encontrei esse aqui da Rexona, é o Rexona Clinical e aí ele é sem perfume. Eu uso o de manhã e se eu tiver que sair, ficar o dia inteiro na rua, eu não me sinto transpirando e não fico desconfortável. E aí, eu até deixei aqui a caixa para mostrar para vocês porque quando você for comprar no mercado, na farmácia, ele não fica assim na prateleira, ele vem dentro dessa caixa aqui, está vendo? E aí, eu separei a caixa porque pode ser que vocês ficassem procurando no mercado e não conseguissem encontrar porque estaria procurando assim. Outra coisa que eu quero indicar aqui nesse vídeo, ainda na questão de cuidados pessoais aqui, é esse serum aqui da Biosance. Cara, eu me amarrei demais, eu estava procurando um serum para usar e aí eu estava usando um, mas eu não estava curtindo muito o que eu estava usando porque assim, quem já usou serum vai me entender. Serum, ele tem um cheiro muito forte e aí tem algumas marcas que o cheiro é praticamente sufocante. E eu estava usando um que era desse estilo, sabe? Eu passava e ficava aquele cheiro forte e não estava nem conseguindo usar o negócio direito porque eu estava ficando sufocado com o cheiro do serum. E aí, esse aqui da Biosance, ele tem um pouco do cheiro do serum, mas não é muito forte. Logo depois que eu passo, a pele absorve e o cheiro some. E esse serum aqui, eu já falei aqui no canal da diferença de serum para hidratante. Eles não são a mesma coisa e eles também não se substituem. Um complementa o outro. O serum, ele é um pouco mais viscoso, então ele penetra mais na pele. O hidratante, por ele ser um pouco mais denso, ele atua mais superficialmente, grosseiramente falando, explicando é isso. E aí, o serum, esse daqui da Biosance, ele reduz linha de expressão e ele também hidrata a pele e ele faz um outro troço que eu separei aqui, que eu li. Ele também ajuda na firmeza da pele e na uniformização da cor, do tom da pele. Isso é o que diz na embalagem que ele promete. Eu vou dizer o que eu achei dele. Depois que eu comecei a usar, eu senti que a minha pele aqui, nessa parte aqui, próximo, não na área dos olhos, mas um pouquinho aqui embaixo, aqui assim, sabe, na maçã do rosto. A minha pele, ela é bem áspera, por conta da... Eu não sabia que era por conta disso, mas na consulta que eu fiz com a doutora Mariana, que já tem até vídeo aqui no canal, eu descobri que ela aqui é um pouco áspera porque eu tenho rosácea. E aí, quando eu comecei a usar esse serum aqui da Biosance, eu achei que essa parte aqui não tá tão áspera, sabe? Já tá um pouco mais... é... um pouco mais macia, um pouco mais aveludada e não tá aquela pele áspera que eu tinha aqui por conta da rosácea. E uma outra coisa também que eu reparei é que a pele tá ficando um tom mais claro, mas assim, como se tivesse sumindo algumas manchas da minha pele. Não que eu esteja clareando o rosto, não é isso, mas algumas manchas, elas estão sumindo e aí tá dando a impressão que o meu rosto tá mais claro. Isso é o que eu tenho reparado, eu já tô usando esse serum aqui, já deve ter mais ou menos umas três semanas. O lance da hidratação, nos três primeiros dias, eu já senti o lance do áspero aqui que foi sumindo, mais o lance das manchas irem sumindo, eu fui percebendo há pouco tempo. Então, lá pra terceira semana que eu fui percebendo que o rosto tava ficando um pouco mais claro. E aí fica a dica aí, se você estiver procurando um serum pra usar, eu já usei umas três... umas três ou quatro marcas de serum e de todos que eu usei, esse aqui foi o que eu mais gostei. Beleza? E aí, gente, é o seguinte, alguma dessas coisas que eu tô indicando aqui nesse vídeo, tem link, dá pra você conseguir comprar pela internet. O que tiver link, eu vou deixar aqui, tiver loja online que venda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra facilitar a vida de vocês. E pra fechar essa parte de cuidados pessoais, cuidados com corpo, tá aqui no meu top 3, uma parada que eu fiz esse mês e eu curti demais, que foi a aplicação de Botox. Eu tava me incomodando demais com a parte aqui do olho. E assim, como sou eu que edito os meus vídeos e também fotos, enfim. Cara, às vezes eu me deparava com foto minha rindo. E assim, eu falo, eu sei que eu faço muita cara, muita, sabe? Eu me expresso muito, ainda mais com essa parte do olho. Sei lá o que acontece, eu me expresso muito assim. E aí eu tava cheio de marca aqui e aquilo começou a me incomodar. E, gente, vocês não têm noção. A autoestima vai lá no alto. É uma parada que, sem explicações. Eu nunca tinha feito aplicação de Botox. E aí você pode me perguntar, pô, Tiago, mas fala sério, você é muito novo pra fazer aplicação de Botox e tal. Gente, aplicação de Botox, o preventivo, você pode começar a fazer a partir dos 20 anos. Então, assim, começar a se cuidar nunca é tarde demais. Eu gravei um vídeo aqui no canal, quando eu fiz a aplicação de Botox. E lá eu contei mais sobre isso, mostrei, tirei várias dúvidas que vocês já tinham me passado antes. Pelo Instagram, pelos stories, pelas DMs. E aí eu peguei e expliquei tudo no vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aproveita e assiste a websérie toda, a mudança facial completa. Que, cara, essa websérie tá muito top. E, provavelmente, eu espero mês que vem voltar aqui e falar aqui no meu top 3, a harmonização facial. Que é o que eu vou fazer aí no decorrer desse mês. Eu vou fazer e eu vou gravar tudo aqui pro canal também. Agora, bora pra parte do entretenimento. Que, né, a gente tá de quarentena. Eu tenho assistido muito filme, muito seriado. Também tenho assistido vários novos canais aqui no YouTube. Inclusive, mês que vem eu vou separar um dos canais que eu tenho mais assistido. E vou indicar algum canal aqui no YouTube também. Mas, hoje, eu vou indicar um seriado que é lá da Amazon Prime. E eu assinei a Amazon Prime nesse último mês. E aí eu até pedi pra vocês lá no Instagram dicas de seriado, de filme e tal. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina. Cuidado masculino por lá também. E mostro mais algumas outras coisas do meu dia a dia. E aí eu pedi indicações a vocês lá. E muita gente me indicou o The Boys. Que é um seriado lá da Amazon Prime. É original. Então, só tem lá na Amazon Prime. E aí, na hora, eu fiquei sem ficar mais um seriado com temática de super-herói e tal. Eu gosto muito dessa temática. Mas eu tô meio saturado, sabe? De Universo da Marvel e tal. Tô meio saturado disso. Mas, como eu gosto desse estilo de filme e tal. Confesso que eu nunca assisti um seriado com essa temática. E aí eu falei, cara, vou ver qual é. E aí, fui e comecei a assistir. E, gente, ele é completamente diferente do que eu tava imaginando. Ele não tem essa pegada de super-herói. Pelo menos que eu tô acostumado. De super-herói da Marvel e tal. Não, ele tem uma pegada diferente. Ele é como se fosse uma mistura de X-Men com super-heróis. Tem uma galera que tem super-poderes e tal. Só que essa galera não é, tipo, que veio do espaço. Que foi de explosão de sei lá o quê. Não. Se você curte essa pegada... Eu não vou nem falar super-herói. Se você curte X-Men, vai assistir depois. Que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E aí, essa foi a indicação de seriado. Outra coisa que eu quero indicar aqui é o seguinte. Na verdade, foi uma coisa que eu deixei de usar esse mês. Que foi o Spotify. Há muito tempo, desde que lançou o Spotify, eu tenho assinatura do Spotify. E esse último mês, eu quis dar uma enxugada no orçamento. Falei, cara, vou cancelar a assinatura do Spotify. Gente, pra quê que eu fiz isso? Tô cortando um dobrado. Não sei se eu vou conseguir sobreviver até o mês que vem sem a assinatura do Spotify. Porque, gente, é muito bom você conseguir ouvir a música que você quer, a hora que você quer, sem propaganda. E aí, você conseguir montar as suas playlists e escutar ela na ordem que você quer. Não de uma forma aleatória. Enfim, gente, eu sei que eu tô sentindo muita falta do Spotify. Então, eu quero indicar aqui. Se, de repente, você curte muito música, gosta de treinar, de correr, que é o meu caso, ouvindo música. Assina o Spotify, que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa economia até o fim do mês. Vamos ver. Vamos ver. Eu volto aqui mês que vem pra contar. Eu conto lá pelo Instagram mesmo. E mesmo sem assinatura, tem uma parada que dá pra você escutar normalmente, que é o podcast dentro do Spotify. E aí, vai a minha última indicação aqui, que é o podcast 5 fatos da CNN. Cara, esse podcast, ele é muito maneiro. É o seguinte, são episódios curtos. Eles soltam 3 episódios por dia. E aí, é um de manhã, um de tarde e uma noite. São episódios de, sei lá, não deve chegar nem a 10 minutos, não deve chegar nem a 5 minutos, 6. Enfim. E aí, eles falam dos 5 fatos mais importantes. E aí, fala. De manhã, eles soltam os 5 fatos mais importantes da manhã. De tarde, os 5 fatos mais importantes da tarde. E à noite, os 5 fatos mais importantes da noite. E aí, gente, pega tudo. Pega política, pega coisas que estão na mídia. Geralmente, um desses fatos é que eles colocam o assunto mais pesquisado no momento na internet. Enfim, gente, é muito bom pra poder ficar informado, sabe? Você não ficar alienado. Isso é bom pra você ter assunto com as pessoas. É bom pro seu dia a dia, pro seu crescimento como pessoa. E aí, o podcast, ele dá praticamente só a manchete nesses 5 fatos. E aí, se tiver alguma coisa que você curtiu, ou alguma coisa que te interessou, te causou curiosidade, você vai pesquisar mais a fundo. Mas, assim, pelo menos você fica sabendo das manchetes, fica sabendo das coisas mais importantes que aconteceram, que estão acontecendo durante o dia. Eu curto muito esse podcast, então fica aí a minha indicação. Eu vou tentar deixar a playlist direta desse podcast aqui na descrição do vídeo também. Beleza? Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui topzera. Bota topzera aqui nos comentários, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Esse engajamento de vocês conta muito pra mim. Então é isso. Eu vou, mas eu volto. E aí Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL